Olá, nesse tutorial vamos aprender sobre o glossário. O glossário é utilizado para apresentar a terminologia utilizada ao longo do curso. Para acessar o glossário, basta ir na caixa adesiva Atividades e clicar no link Glossário. Neste curso, nós temos o glossário de Sites, o glossário de Termos sobre o Ambiente Moodle e o glossário de Termos. Vamos clicar sobre o glossário de Termos. Aqui teremos registrados as palavras e os seus respectivos significados, a sua fonte e as informações da pessoa que postou essas informações. Aqui no glossário, para você buscar alguma palavra, você pode escrevê-la aqui em Buscar. Você poderá organizar em ordem alfabética, por categoria, por data de inserção ou também por autor. Neste tutorial, nós aprendemos a como manipular o glossário. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto